Malu, como é que é a influência do Marcelo no teu som? Porque é um cara que conduziu o rock brasileiro a um outro patamar, né? Com seguidores, assim, ferrenhos que acompanham... Eu tô falando do trabalho do Los Hermanos. E ele... eu sinto que tem... Eu entuo que tenha toques dele nesse teu trabalho. Os arranjos de metais... Como ele te influencia musicalmente? Influência muito. Acho que, primeiro, pessoalmente, né? O dia a dia, com ele, claro, também a gente troca muito referência, tá sempre conversando. Então, acho que tem uma influência pessoal, claro, muito grande. Mas, assim, tem uma influência prática mesmo, o fato dele ser produtor, que ele comanda todos os arranjos, né? E, claro, eu tô sempre com ele. A gente fala uma dupla mesmo, né? As minhas ideias, as ideias dele. Mas ele tem também um toque muito dele, assim, né? Não só nas guitarras, porque nesse disco a gente resolveu, ao contrário do pitanga que a gente fez, tocou a imensa maioria dos instrumentos, A gente resolveu fazer um disco chamando o melhor de cada músico, sabe? Pra cada canção, assim. Tanto que, até, eu fico... Eu que redigi, dessas características caxias, né? Que a gente tem. Redigi a ficha técnica e fiquei vendo, assim, revendo. Puxa, que privilégio que ia ter esses músicos, sabe? Num disco só, tantos músicos incríveis. Por causa disso, a gente escolheu a dedo, assim, música por música, que música que vai gravar, onde que vai gravar, como que vai gravar, sabe? E essa foi a nossa ideia, de chamar vários músicos, né? E mesmo assim, mesmo o Marcelo não tendo tocado a imensa maioria dos instrumentos, a pegada dele fica presente. Acho que, um pouco por causa das escolhas dele, quer dizer, muito por causa das escolhas dele, e também por causa das guitarras, né? Toda vez que ele chega com a guitarra, é... nossa, fica... É uma assinatura, né? É uma assinatura.